Mais uma cachoeirazinha Cuidado de tomar banho Aqui em todas as velas E aí Cidão, o que você achou do campo Cidão? Mas maravilha Realmente não tem diferença, você está na sua casa Rasinha Rasinha e tal Espaçozinho pequeno Espaçozinho pequeno também E dali em diante sobe Eu ainda vi que ali pra cima ainda tem uma outra cachoeira também Espaçozinho só pedra pra subir pra baixo E aí já cachoeira Lá pra cima também a gente tem mais cachoeiras ainda Mas essa aqui é a cachoeira do sossego É isso aí pessoal, mais uma cachoeirazinha Filmando aqui, aproveitando pra filmar Aqui a Aristela não veio Já aproveita, já mostra ela pra ela já conhecer também É isso aí, vamos descendo Tamo junto, volta lá que eu deixei a Aristela Não pode também deixar muito tempo lá Que aí fica se sentindo muito sol Vamos colar lá pra começar a descer É isso aí pessoal, já fizemos as imagens aqui Da cachoeira do sossego Cachoeira do sossego Agora vamos descer Pegar a Aristela ali e descer lá Pra onde está o resto do pessoal Pra onde está o Cidão Pra onde está Mery Pra onde está a Camassa Da XRE300 Lázaro da CB Twister E aí minha filha, o que você achou das cachoeiras? Olha, eu amei todas A questão toda é porque a dificuldade de tomar banho Rapaz, a última que nós fomos A questão é o acesso Mas lá é razinho Porque não dá nem minha canela Pois é Mas o lugar de tomar banho Aqui em todas elas Existe Porque Principalmente pra pessoas Pra crianças Pessoas que não sabem nadar Então não tem Mas é lindo, lindo, lindo O lugar lindo, viu? O local é show de bola E até porque Tem lugares até que a gente visita Que mesmo que o local não seja todo 100% Que não é o caso daqui Porque aqui é todo lugar bonito Mas mesmo quando a gente visita o local Que a gente vê Poxa, não é toda aquela coisa Que a gente estava pensando Mas a gente sempre tenta aproveitar As partes boas daquele local Não perde o passeio A gente não perde o passeio Seja por uma comida Seja pelo camping Seja pelas pessoas Seja pela paisagem A gente sempre tenta tirar um bom proveito Daqueles passeios Nenhum passeio é em vão A gente procura Curtir todos os momentos Todos Não tem hora pra dormir Não tem hora pra acordar Não tem hora pra nada Entendeu? Então a gente faz O melhor possível Pra gente se divertir É isso aí, pessoal Show de bola Tira a moto da garagem Tira o carro da garagem Vem passear Tamo junto Agora retornando Retornando aqui Trilha de volta Todo mundo já pensando em almoço Tem o tal de um feijão Que a gente vai botar Uns dois pedaços de osso dentro Eita menino Eu quero ver quem vai ter paciência De esperar esse feijão Quarenta minutos Boa tarde Opa, diga aí jovem Tudo bem Diz que ainda vai cozinhar o feijão, Pedro O tutano O tutano Que eu gosto Passar muito devagar A pedra fica alterando o curso da moto É manter a primeira e ir embora É isso aí Aí tomamos aquele banhozinho na cachoeira Olhamos os meus netos Fomos nas três cachoeiras Agora voltando pra casa Voltando pra nossa casa Que é o camping Voltando pro camping ali de boa Galerazinha já aí na frente Lázaro ali Pedro Pedro é doido Pedro toda hora fica chamando pro carro É pra aventura Boa noite pessoal Já última noite aqui Já última noite no camping Tamo aqui na fogueirazinha Fogueirazinha já gerando aqui Fogueirazinha Curtindo a fogueirazinha aqui No finalzinho de noite Amanhã já saídazinha cedo Amanhã às cinco horas a gente tá saindo Que alguns trabalham um pouquinho mais cedo Eu trabalho oito Vamos dar uma olhada aqui Com o colega Sidão Ver o que foi que ele achou do camping O homem já tá acostumado a acampar Pro lado desse mato aí O homem é pescador É caçador Já tá acostumado com essa Essa vida mais ou menos da gente Mas de moto assim Com essa galerazinha É a primeira vez de Sidão E aí Sidão O que foi que você achou do camping Sidão? Ah, maravilha Quantas vezes me chamaram Eu tô dentro aí E a dormida, como é que foi? Ah, legal demais Aqui se a gente for pra deitar na grama aqui A gente dorme Porque daí é bacana demais Aí o Sidão diz logo Agora toma até no chão É, me deita logo no chão E a mulher, gostou ou não gostou? Gostaram, gente Gostou demais Tá ali, ó Só apreciando de lá Tá colado na próxima Tá, não pede não Vem junto Pode confiar Valeu Sidão, tamo junto Valeu, tamo junto Fica tranquilo que é só Deixa eu ver ali, Vaneide Vaneide, também acho que é a primeira vez no camping, Vaneide? É a primeira vez Já fiz outras viagens Mas no camping é a primeira vez Já foi com camassa Acampar na roça Nas aventuras Já sim, já sim Foi o primeiro camping foi Não, o primeiro camping já tem uma história O primeiro camping foi dentro de casa Na sala, não foi, Vaneide? Foi, foi Rapaz, eu tava Eu tava tão apressado pra acampar Que eu armei a barraca E resolvi dormir dentro da barraca Na sala de casa Rapaz, é muita gente se empolgando com essa coisa E agora, onde eu passo A gente foi lá na rua Ali na vilazinha de Itaitu Onde passava já via Olhou debaixo do rio de uma árvore Ali dá uma barraca Olhou debaixo do rio de uma árvore Viu uma grama Uma grama Não precisa ter grama não Só uma sombrinha mais ou menos Teve um espaço, já dá vontade de Eu vou andar com a barraca agora Direto Na mochila, na moto Rapaz, e o bom que Vaneide Vaneide topa Tem muita mulher que a gente chama por umas coisas dessas Ela fica meio que cismada A Aristela mesmo, como vocês já sabem Eu já falei em alguns vídeos A Aristela foi uma luta pra gente convencer A essa coisa de campo E Vaneide não Vaneide Camassa disse que comprou a barraca Vaneide já estava no campo dentro de casa E correu pra roça também pra testar Foi isso mesmo Na hora que ele falou E o sol estava rachando E a dormida, Vaneide? Como é? A dormida é boa? Se outras mulheres, por exemplo Que pensam em campo Que o pessoal pensa assim Camp é você ir pro mato E ficar largado lá do meio do mato Pra essas mulheres assim Que não entendem de campo Como seria? Como tu explicaria? É uma experiência muito boa Quem não for Precisa ir pra saber que Realmente não tem diferença De você estar na sua casa É muito bom A diferença é a paz, né? De estar no meio da natureza É a diferença, é a paz E o que você Já precisando sair Pra se sentir Em paz No campo É o lugar certo Valeu pessoal Tamo junto Valeu Camassa É o Camassa da XRE 300 Menino Tamo junto O homem disse que essa semana Vai ter vídeo até umas horas Que o homem filmou demais, viu? Um vídeo atrás do outro Não sei se vai caber no YouTube Acho que o YouTube Vai fazer uma página só pra mim É vídeo demais, meu irmão A coragem de editar vídeo É grande Mas vai saindo De vez em quando Daqui a uns 3 anos Sai o vídeo daqui Bom dia Bom dia Já levantando aqui Todo mundo Olha por aqui 5, acho que é 4 e... Acho que é 4 e 40 Mais ou menos 4 e 40 Bom dia Já estamos levantando Bom dia Bom dia Bom dia Tentando aprontar a moto aqui Que a gente vai trabalhar já Trabalhar cedo Tentando sair 5 horas Olha pra quê Todo mundo correndo aqui Olha pra aí Sidão já está pronto ali Agora o Sid Fica pronto rápido Porque quem apronta tudo É Mari Olha lá Rapaz O corre foi doido Levantamos 4 e pouca Já está todo mundo pronto Olha pra ali Marcamos disso aí 5 meninos Já está todo mundo Com suas motos prontas Avanete já terminando ali Com o camassa Olha pra ali Sidão já está pronto Desde cedo Olha pra Sidão acordamos 3 horas Foi? Foi? Acordamos 3 horas Foi? Mais ou menos Umas 4 horas Amanhã Sidão acorda cedo Olha a máquina de Sidão aí Já estou com a moto Já No grau Aqui no motor É pra gente pegar a estrada aí Com segurança E voltar pra casa Na paz do Senhor Jesus É isso aí Sidão Estamos prontos É isso Marcou rapaz Marcou o horário pronto Está de pé no horário E já foi Estamos todos prontos O camassa já esquematizou ali Olha Estou achando que a bagagem do camassa Está meio voando Do lado de cá Olha aí É Agora aqui ficou mais baixo Mais alto Foi O camassa já está esquematizando ali Já estamos quase prontos Sossegados de boa O Neide é que é a organizadora da coisa O camassa é só bagunça Quem monta a barraca é o Evaneide Quem organiza tudo é o Evaneide Ou seja Se o camassa vier só Ele não acerta nem a acampar É isso aí pessoal Pegar a estrada um pouquinho devagarzinho De boa Estamos saindo no horário Para não sair nas carreiras Logo também em casa Se Deus quiser Estou pronta Já Está na hora do partilho É isso aí Vamos lá Vamos lá Vindo lá A gente acordou praticamente Na madrugada velha Lá umas 4 horas Já estava todo mundo de pé Já arrumamos barracas Quase no escuro Daqui a pouco Começou a clarear o dia Mas que hora que passa ligeiro É minha filha Massa demais Ai meu Deus Estou pensando que o negócio Ainda ia dar 5 Rapaz Isso é doido A gente começou Era 4 e pouca 4 e meia Arrumar as coisas Quando olhou Já era 5 e 20 5 e 10 parece Não era? 5 e 20 Essa foi o povo Que é recente de campo E passou a gostar Acho que o Cido gostou O Evaneide gostou A Evaneide disse Que ela nunca pensou Na vida dela Opa Já batemos aquele cafezinho No mesmo lugar Que tomamos o café Na vinda E hora já Agilizar aqui Subindo Chegar em casa Vamos que vamos As telas já estão se aprontando Esquecido foi botar Mais um pouco De combustível ali Eu acho que eu estou Com dois pauzinhos De combustível aqui Eu acho que dá Só para chegar em Bofim Deixa eu ver Dois pauzinhos Dá tranquilo Vou andar aqui Para Bofim Está pertinho Já demais Eu vou abastecer não Opa Opa Eu vou abastecer não Eu vou abrir